Boa tarde galera do canal mostrando para vocês aqui os nossos pés de acerola como estão. Depois que choveu elas ficaram maiores, antes já tinha né, mas ficavam pequenas, agora. Tem bastante madura, já estão começando a cair também. Aqui ó, aqui também tem na parte baixa, embaixo do pé de acerola. Aí quanta madura para fazer o suco do jantar à noite. Se não for inscrito no canal pessoal, se inscreva aí. E aqui estão nossos canteiros de mudas da alface. Feito e plantado agora à tarde. Tem esses aqui. Essa parte aqui limpa que é para plantar o coentro. Nesses quatro foram plantadas as mudas da alface. Na chuvada de sábado né, o barreiro acumulou bastante água. Aí já estamos plantando aqui novamente. Ah é, quase que enchia. Ficou quase na metade. Devido a isso, começamos a plantar aqui agora. Só carregar água e regar aqui a nossa horta. Lá embaixo né, a água passou por dentro. Levou alguns pés de coentro, cebolinha. E lá também tem uma parte que é do riacho mesmo. Que aproveitamos o lugar que estava bem fofo. Úmido. E plantamos o coentro lá naquela areia. E agora que começou a chover né, tem que mudar. Aí voltamos aqui ó. Todo ano a gente planta aqui ó. Nessa área. Tem até os pés da couve aqui ainda. Saindo as mudinhas. Quanto cresceu. Se deixar ele vai crescer muito mais. Tem outro canteiro aqui ó. Aqui são os quiabos secos. Tirar as sementes para fazer a nossa plantação. Tem essa área aqui ó. Que eu já limpei essa parte. Para plantar aqui né. A horta e. Outras coisas. Milho, feijão. Tem uma parte ali que já está arroçada. Falta só juntar o mato. E essa parte aqui. E essa parte aqui. Onde tem esses canteiros. Quando chover bastante vai alagar. Aí a gente vai plantar aqui no lugar mais alto. Aí ó. Agora o mamão vai crescer. Com essa chuvada né. Desde o ano passado que foi plantada aqui. E as sementes que veio da rua a gente plantou aqui ó. Daqui é o pé de pitanga. Agora que ele vai ficar bonito. Com essa chuvada né. Ele vai crescer nesse inverno.